Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você. A palavra de Deus recheada de verdades, pedras preciosas para nós. E a cada dia a gente pode tomar posse de uma dessas pérolas, dessas pedras preciosas, desses conselhos que nos trazem muita melhora na nossa condição de vida. O cuidado é sempre com o lado espiritual, mas há conselhos em diversas áreas da nossa vida. Um dos conselhos que a palavra de Deus nos traz é para fugirmos da mulher adúltera, exatamente. Um dos sábios conselhos de Salomão era para que você fugisse da mulher adúltera, porque ela é caminho de sepulcro. O adúlterio nos dias de hoje tem sido a marca registrada das famílias, infelizmente. O mundo artístico tem implantado isso há muito tempo nas suas telas novelas como algo normal, de maneira que a gente presencia hoje as novelas globais, ensinando e insinuando até mesmo para que a pessoa seja moderna, aceite uma traição e um relacionamento a três. O adúlterio é pecado. É pecado e deve ser evitado. O adúlterio traz a destruição dos lares, das famílias. O pastor Josué Brandão tem um processo, um programa que segue nessa linha de ajudar casais. E ele tem uma frase muito interessante onde ele diz Nenhum sucesso justifica o fracasso de um lar. E na maioria das vezes é exatamente isso que acontece. Em nome do sucesso, da fama, as pessoas sacrificam o que há de mais sagrado, que é a família. E a grande mídia tem contribuído com uma parcela gigantesca para a desvalorização da família. Seja com a ideologia de gênero, seja com a mentalidade LGBT, seja com a ideia de você não ser preconceituoso, ou seja, tem-se descaracterizado a família tradicional criada por Deus entre homem e mulher. Esta é a família. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. O que falta, o que sai, o que foge disso, não tem aprovação de Deus. E a gente precisa ter cuidado, porque estamos vivendo dias onde o certo está sendo ensinado como errado. E onde o errado está sendo ensinado como certo. Que Deus te abençoe a você entender, a guardar a sua família. Já estamos aqui, webradiobn.com.br